Manu! Manu! Bonitinha aquela faixa ali, né Manu? Cê viu aquela ali? Ai, lindo! Linda com a chiquinha! É, igualzinha a você mesmo, né? E o Rodrigo cadê? O Rodrigo só tem o chapéu e o cavalo ali. É, tá certo. Eu gostaria de dizer, então, que com 65%, 65% dos votos, o Big Brother Brasil 2 tem como vencedor o Rodrigo. Vamos lá, Rodrigo. Vem aqui que a gente está te esperando. Vem, Manuela, também. Parabéns. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus. Tchau, Carlos. Graças a Deus. Tchau. 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 Tchau.